No Vale do Rio Doce, um rapaz de 23 anos, ele foi preso, suspeito de tráfico de drogas em resplendor. A polícia foi informada de que uma pessoa estava chegando na cidade com um carregamento de droga vindo de Guarapari, no estado do Espírito Santo. O jovem foi interceptado e com ele foi apreendido um tablete de maconha e uma porção de cocaína. Na casa dos suspeitos policiais apreenderam também mais 72 tabletes de maconha e 80 buchas da mesma droga. Além de cocaína e rachixe, o material foi levado para a delegacia. Tudo isso aí que você está vendo é com o jovem, jovem, novo, se lascou já, novo, novo.